Estou sabendo que o homem que eu coloquei no lugar do meu pai me usou o tempo todo. Me fez de palhaço, me enganou, me traiu. Eu coloquei tudo nas suas mãos. E você me usou. Eu me portei como um canalha. E se o arrependimento matasse hoje, eu seria um homem morto. Mas senhor, eu só tenho uma coisa em minha defesa. É que eu nunca deixei de considerar você como um filho verdadeiro meu. Você me chamou aqui. Para quê? O que você quer me dizer? Eu quero te dizer muita coisa que você não sabe. Eu quero te entregar a decisão de muita coisa. A decisão da sua vida. E até a decisão da sua própria mãe. O que é que tem, minha mãe? Marcio, nisso você precisa acreditar em mim. Eu não quero absolutamente julgar você contra a sua mãe. Não. Você é que vai ter que julgar muitas coisas. Porque existem coisas e coisas e coisas que você não está sabendo. E também eu não vou bancar aqui diante de você o santo. Não, nesse momento eu estou sendo absolutamente verdadeiro. Eu não vou acusar para me defender. Não. Eu tive parte de culpa nisso tudo. Do que você está falando? Bem... Por ocasião do seu rompimento com a Lily... Ela foi acusada de furto. Claro que você se lembra disso. Claro, claro que eu lembro. Márcio. Fui eu que preparei tudo isso. Eu preparei aquilo. Instigado pela sua mãe, é verdade. Como você me preparou? Relutei muito. Eu não queria fazer aquilo. Mas fiz. Estou te confessando que fiz. E foi o pior ato de toda a minha vida. Mas você fez o quê? Valéria. Valéria, venha para cá. Oi, doutor Marcos. Tudo bem? Essa é a Valéria. Ela agora vai te contar... Tudo o que nós combinamos. Instigados, pressionados pela sua mãe. Para comprometer Lily. Olha, eu não quero livrar a cara do Herculano não, tá sabendo? Mas a verdade é que ele não queria fazer aquela coisa horrível. Eu me lembro que ele até chorou. Mas sua mãe é fogo, viu, garotão? Bem, a Lily estava trabalhando de assessorista naquele prédio, lá na cidade. Alô? Lilian. Oi, amor. Onde é que você está? Olha, arruma suas coisas. Sua-se o nosso filho, hein? Eu passo aí dentro de uma hora para pegar vocês. Arrumar as coisas, Márcio? Mas para quê? Vamos sair daqui. Lilian, depois explica. Agora não tenho tempo, não. Escuide, você acha que nós devemos levar a babá do Francisco para te dar uma mão? Ah, Márcio, é bom, mas... Não faz perguntas agora, por favor. Eu te explico tudo logo, vai, desculpa, mas eu tenho que ir. Eu tenho que me mandar. Arrume tudo, então, bem depressa. Tchau. Tchau. Alô, meu filho. O que é isso, meu filho? Você está judiando de mim, é? O que é isso? Você vai viajar? Ô, Márcio, diga alguma coisa, meu filho. Para onde é que você vai? Você está zandado comigo? O que foi que eu fiz? Olha, olha, filho, a Amanda está aqui, ela está muito preocupada, ela quer falar com você, meu filho. Meu filho, ela te... Ô, garoto, volta aqui! Pode deixar, doutor Márcio. Márcio? Oi, tia. Oi, tia. Por favor, avise meus tios que eu vou estar no escritório amanhã, eu vou trabalhar, tá? Márcio, você vai saindo assim? Avisa eles, por favor, tia. Márcio, eu preciso tão falar com você. Amanda, me procura, Márcio, Vitória, eu estou... Estou com muita pressa, desculpe, mãe, mas não dá agora, não. É sobre o caso de Herculano, eu quero saber o que você vai fazer. Eu preciso saber. Eu não vou fazer absolutamente nada. Desculpe, mas tia, avise meus tios. Eu não quero que eles tomem nenhuma atitude contra Herculano, sem minha ordem. Amanhã eu resolvo tudo isso. Amanhã. Agora, por favor, entenda. Preciso ir, tchau. Ô, garoto, você precisa ser um pouco mais gentil com a sua mãe, viu? Afinal, desculpe, fui eu que te pus no mundo. Ora, gente, isso aqui não dá, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.